E na piscina, quem merece um 10 é a Atena, a Pitbull que salva um chihuahua do afogamento. O Jornal da Band está no ar. Aí você fala, pô, não entendi nada do que eu quero que ele vai ter no jornal hoje. Então quando o Jornal da Band começa, que ele vai falar o que vai ter, você fica quieto. Isso é legal, não chega, não entendi. Hoje é diferente, o Ricardinho vai perguntar e a gente vai responder, vai. Não sou eu que estou perguntando, quem está perguntando são as pessoas. Quem está perguntando? Quem está perguntando? Nesse caso é a Thalisson, Thalisson é homem, né? Thalisson, Thalisson Frazão, quer saber quem é o... Essa aí é eu que vou ter que responder. Então vai. Quem é o melhor pai do grupo? Qual a melhor parte... Daí a segunda parte você responde. Qual a melhor parte de ser pai? Eu vou responder porque eu não sou pai, então eu posso analisar de fora. Olha isso aí. O melhor pai dos três são os três. Eles podem ter um monte de defeito, mas como pais, os caras são sensacionais. Eu queria ser filho dos três. Não, meu amor de Deus. Fica com a sua vontade só para você. No caso do Denis, eu queria ser filho dele para ele me levar nas viagens, fazer as coisas. No Tatola, eu queria ser pai porque eu queria ser filho dele porque eu tatola mesmo. Tudo que você pede para ele, se eu pedir uma Ferrarizinha, ele ia seguir a Ferrarizinha. Se pedir com um jeitinho, papaiê. Ai, 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 ai. Aí leva até a calça. Eu queria ser filho do anjo porque minha mãe ia brigar comigo. É só chegar perto dele, ele já ia me defender e ia brigar com a mãe. É, entendeu? Mas fala agora qual é a melhor parte de ser pai. Ah, você já falou tudo. Não, eu não falei tudo. A melhor parte de ser pai. Eu acho que a melhor parte de ser pai é quando você percebe os meninos evoluindo. É isso mesmo. Quando eles começam a ter autonomia, evoluir, crescer, entender, saber o que quer, você vai falando, o pai vai fazendo assim, né? Porque o pai fica junto o tempo inteiro. O pai e a mãe é assim, grudado no moleque. E quando você vai percebendo que o cara vai andando sozinho, a gente vai se distanciando. E é um prazer essa distância. Não é uma distância que você vai ficar com saudade ou que você não vai mais ver o cara. Mas é que ele vai tendo vida própria e aí ele começa a andar. Dá uma satisfação. que é tipo, sabe quando você arruma um emprego novo que você ama, você fala consegui, é mais ou menos isso. O filho vai a vitória de um filho é a mal satisfação de um pai. Não é? É essa aí. É isso aí. Essa semana passada o Nicolas fez uma bobeira, um teste na escola dele pra entrar num curso lá, que é tipo um negócio avançado pra ele estudar lá. Só que assim, tinha poucas vagas. Você tinha que tirar acima de 60 ou 70% pra entrar. Aí ele conseguiu fazer 80% certo da prova. E ele passou. Já vi que ele não puxou o pai, né? Não, claro que não. Ele tem mãe, né? Eu falo isso também. Ele tem mãe. Bom, aí eu fiquei feliz pra caramba, porque eu vi ele conseguir passar num negócio que era difícil demais. E lugar em lugar, todo mundo gostar deles. Todo mundo, pô, chegou o Nicolas, chegou o Kim, chegou o Murilo. Isso é legal demais também. Isso é bom demais também. Isso é bom demais. Quando alguém fala bem do seu filho, bom, falamos pra caramba, já, né? Tá bom. Ah, esses moleques chatos do cacete. Não é porque é meu filho não, mas... Os bundações. Os moleques são gente boa demais. São gente boa. E os adultos também. Que o Tatola tá... Vocês sabem, a gente tá falando dos pequenos, mas o Tatola tem uns grandão também, né? Tem de todo jeito lá. Otávio. Otávio quer saber o que vocês acham de fofoca. Vocês gostam? Não! Eu sempre gostei de uma conversinha fiada, né? Você pode ficar amigo dele, que ele é um fofoqueiro desgraçado aqui também. Não, não é conversando de hoje, né? Inclusive, ele tava em dúvida se ele ficava nesse programa ou no Cátia Fonseca, durante a tarde. Agora eu encontrei meus parceiros na fofoca. Acabou, agora vai passar horas e horas na ligação. Não, não, não. E é o seguinte, aí a galera começa a saber que a gente gosta de fofoca e eles chegam pra contar. Entendeu? Eu falo, ô, tem um pra te contar. Eu falei, desabafa. E aí você começa a saber da vida de todo mundo, aí você vai passando pra frente. Não, eu não gosto. Só um de novo. Eu odeio fofoca, eu só não guardo segredo e gosto de ficar bem informado. E passa pra frente. Eu nem gosto. E quando não sabe, complementa. Mas complementa mesmo, né? Não, quando eu não tenho 100% de certeza, eu dou a certeza. Porque não gosto de ficar em dúvida. Ah, talvez vendeu todos os ingressos do Jumbo Feminino. Não, venderam todos os ingressos do Jumbo Feminino. Pode ser aqui, né? Pode ser, não. Não tem pode ser. Depois explica. Depois explica. Quem quiser que você explique. Marcos Vinicius quer saber. O Ângelo é juiz de paz? Por que ele quer casar todo mundo? É verdade. Quando a gente tá fazendo a fuçada, todo mundo quer saber se casou. Casou. É porque eu casei, eu fiz curso de noivo. É isso que é o problema. E isso é legal, meu. Esses caras aí tudo. Quem te falou que é legal? O cara, mano, ele vai na igreja todo domingo. Não tem nenhum problema. Mas aí ele faz pra casar curso de noiva, curso de como entrar na igreja, curso do que tem que falar pro padre, curso de como tratar a noiva, como desabotuar o botão da noiva. Isso é bom, hein? Mano, ele sabe tudo. Mas deu certo. Então tu quer um casamento só até hoje. É, é o único que só casou uma vez. É. Eu acho que não acertou mesmo. Eu acho que é melhor ouvir o anjo. Casou! O Cássio Martins quer saber se algum de vocês, se algum de nós, né, já repetiu de ano. Eu já bati na trave, não repeti. Eu nunca repeti. Sabe quando você tem uma nota ruim e vai pro conselho? Eu fui pro conselho. Daí no conselho resolveram. Eu nunca repeti de ano. Passei direto em torno. Eu também não repeti de ano. Eu já tomei pau na sétima série. Eu fui expulso de dois colégios, mas eu passei de ano. Comigo também foi na sétima. Ou seja, cuidado com a sétima. Cuidado com a sétima. É. Porque agora é oitava, né? É oitavo, né? Eu vou dar uma dica pra você que é moleque. Que gosta de fazer bagunça que nem a gente gostava. Sempre sentei no fundo, sempre foi assim. Sempre zoado pra caramba, era uma bagunça da porra. Mas quando a professora falava, ó. É isso aí. Aí a professora acabava de falar, era bagunça geral. A professora falava, ó. Aí meus amigos continuavam tudo zoando. E eu, aí eu captava. O conselho é bom. É sério. Apesar de eu não ter seguido. Não, eu captava a mensagem na hora certa. O que o tatuado falou tem tudo a ver. Eu tomei pau na sétima série. Depois, no outro ano, eu falei, é isso que é ser aluno? Eu falei, pô, é tão fácil. Não é? Depois que eu fiz isso mesmo, precisar de ser um professor, na faculdade mesmo. Eu nunca peguei uma DP, um conselho. Eu nunca peguei nada. Porque a hora que o professor fala... Aprende a ser. Sabe quando começa o Jornal da Band, que o cara dá aquela escalada e fala, hoje no Jornal da Band a gente vai ter o incêndio na... O Felipe vira. Aí vem o Denis e pega e fala em cima da escalada. Aí você fala, pô, não entendi nada que o cara vai ter no jornal hoje. Então quando o Jornal da Band começa, que ele vai falar o que vai ter, você fica quieto. Isso foi um recado pra vocês, Denis. Viu? Entendi. É tipo quando alguém liga pro programa e ganha preço. Chegou. Chegou. Nem esperou a reunião pra falar. Vamos resolver isso aí, corta aí que a gente resolve e volta ao clube.